Fala meus amigos, tudo beleza? Como é que vocês estão? Recebi muita mensagem sobre esse Fusco 81, o que a gente fez na caixa de ar. Essa caixa de ar, ela estava muito danificada, e ela estava danificada na parte de baixo, onde parafusa o assoalho, onde é que fica todas as porquinhas, onde é que faz o encaixe. Como esse carro trocou muitas vezes a caixa de ar, a lateral já estava bem danificada, ela já não tinha nem aonde pegar mais a caixa de ar, se eu fosse trocar para uma nova. A chapa está muito enferrujada e a parte de dentro também está com aquela crosta. Mas após a limpeza com a escova de aço trançada e desoxidante, já deu para perceber que o ferrugem foi embora, que a chapa continua ainda intacta. Sabe, ainda ela está muito boa, ela pode continuar sendo usada. A partir daí, vamos fazer a solda só na parte de baixo. Então vamos cortar a caixa de ar nova e usar a parte de baixo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto O que encontramos? Falta de material Pessoal, esse preto é um primer que normalmente a fábrica de peças aplica Mas percebe-se que está faltando muito primer aqui Está na chapa E eu sei que mesmo sendo essa chapa aqui, ela não está nua, ela não está sem material Ela tem um zinco, mas ainda é muito pouco Ela precisava ter mais primer Então, o que eu vou te indicar? Não é cortar a caixa de ar para aplicar primer E sim, aplicar primer nos buracos que ela vem Rola ela no chão, aplica primer PU, primer óxido Ou até mesmo o wash primer Mas aplica, não deixa de aplicar Para que mais tarde, depois que você faça uma instalação linda, maravilhosa no seu carro Você mande um funileiro fazer, ele faz com todo carinho Pode vir enferrujar mais tarde Por causa de falta de proteção Ok? Então, tome esse cuidado Aplica o primer dentro dela Rola ela no chão Faça essa proteção Ok? Depois dela soldada Você receber o seu carro Quando você estiver fazendo a montagem do carro Aplique graxa dentro da caixa de ar Ok? Ela tem um buraco na parte de trás Tem os buracos do estribo E costuma, às vezes, ter algum buraco na frente Até mesmo ali perto do cabeçote Aplica graxa em spray WD E até mesmo glicerina líquida Ok? Também tem em spray Aplica ali Não vai deixar enferrujar Se cair água lá dentro Ela fica em cima da chapa Ela fica em cima do produto Você não vai ter tanto problema com o seu carro mais tarde Ele não vai enferrujar Então, isso é um dos problemas que a gente achou Fazendo esse carro Problema de fabricação de peça Falta de proteção Que mais tarde pode te acarretar problema Espero que vocês tenham gostado da dica E sempre que eu tiver mais uma dica Eu vou postar Um grande abraço Valeu!